Nós temos alguns congressos para dar avisos que nós participamos, porque nós acreditamos no trabalho dessas pessoas e nós vamos estar juntos. E aí já nossos amados Fabinho e Tiago do Águas de Aruanda, será no dia 11 de junho, sexta-feira que vem, nós vamos ter uma live com eles, então vocês podem sintonizar no canal do YouTube do Águas de Aruanda, estaremos às oito horas com eles, mas em julho nós teremos um congresso no dia 10 com ele, falando mesmo dessa nova era, então também revertido às cestas básicas, vocês sabem do trabalho do Águas de Aruanda, tanto para eles quanto para a Casa do Consolador, então estaremos juntos também no dia 10 de julho.